Eliseu e a Vanielle, ele conheceu ela vendendo castanha e acabou que trazendo ela hoje para a sua cidade levando em uma loja para que assim a mesma pudesse receber um presente maravilhoso essa loja corre parceira do canal do Eliseu e a Vanielle ficou emocionada porque a primeira vez que ela vai nessa loja e recebe um presente da dona da loja olha só a Vanielle aí, nem parece aquela vendedora de castanha mas ela está muito feliz e a mesma ganhou um celular de presente do Eliseu vê só ela feliz pelo presente e é isso aí, olha só, ganhou um celular muito legal gente, muito bom essa história da Vanielle, está muito legal mais uma família nova no canal do Eliseu e ela vai voltar para a sua terra feliz com o presente que a mesma ganhou e essa é a Vanielle comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e aí e aí e aí